O sucesso que você ainda não tem depende de um hábito que você ainda não instalou, ou de um conjunto de hábitos. Então, assim, eu nunca vi uma pessoa de sucesso, seja você, Jorge, Paulo Leymar, eu nunca vi que não tem uma sequência por trás. Então, assim, as pessoas falam assim, o Christian Barbosa costuma falar, Paulo é o robô do hábito, é o psicopata do hábito. Eu falo, cara, na verdade eu não sou apaixonado pelo hábito, é que eu coloco determinados objetivos e aí eu falo, cara, eu quero fazer, vamos imaginar, eu quero fazer 78 milhões até o final do ano. Aí eu me pergunto quais são os hábitos que eu preciso ter, quais são os hábitos que, depois eu passei a fazer, quais são os hábitos que a minha empresa precisa ter para poder chegar até esse resultado. E aí eu começo a metrificar, porque se você perguntar para mim, Marco, qual que é o grande guardião do hábito, Paulo? É um negocinho que eu chamo de mapa do hábito que eu fiz. Os caras na Universidade dos Estados Unidos, Marcos, eles colocaram dois grupos de comparação. Um anotava o que fazia, dava um chequezinho, aquele chequezinho simples, e os outros não faziam. Cara, três vezes, milhares de pessoas em pesquisa colocadas em comparação, nas três vezes, quem anotava, realizava 50% mais. Então, assim, se eu tiver que dar um conselho para um empresário, se eu tiver que dar um conselho para qualquer pessoa nessa vida, para ela poder executar mais e aprender e ir até o final, uma sacada prática é ter um mapa do hábito. Um lugar, Marco, onde a pessoa fala assim, por exemplo, corrida, se você pegar o meu mapa do hábito, vai estar lá. Dia 957 de mil. E aí, todos os dias, antes de dormir, eu vou lá e verifico aquilo que eu fiz. Porque quando você metrifica, você está colocando atenção. Tudo que você está colocando a sua atenção, você está colocando a sua energia. Você já viu algum empresário, Marco, de muito sucesso, que não metrifica ou que não tem alguém dentro da empresa que metrifica para ele? Impossível, porque você não faz gestão sobre o vento, você faz gestão sobre fatos e dados. Essa você gostou, né? Porque você fala de gestão. Marco, presta atenção em outra coisa. Agora, você já viu um empresário que está faturando 30 milhões, 50 milhões ano, e que ele não percebeu que a empresa dele, mesmo faturando 30 milhões, não estava tendo lucro? Não, não existe isso. Ele vai perceber. Porque o número incomoda. Ou ele cria ânimo, entusiasmo, engajamento. E quando o cara não metrifica, o que acontece, Marco, com o cara? Quando o cara não faz essa medição. É um cego em tiroteio, né? E aí, você ser um cego em tiroteio, você tem muito mais chance de tomar um tiro. Então, assim, tudo que a gente mede, melhora. Inclusive, eu digo para os empresários assim, ó, Paulo... Esse é o primeiro pilar, viu, Marco? Desculpa te interromper, mas esse é o primeiro pilar da mudança de hábito. Estado de observação. Esse é o primeiro pilar. Presença. Presença. É estado de consciência. O pessoal fala muito do cara alcoólatra. Ah, quando o cara assume que é alcoólatra. Isso é para tudo. Eu me esqueço, Marco. Eu costumo falar assim, a pessoa fala, ó... Paulo, como é que eu faço para a minha empresa crescer? Eu falei, cara, é impossível. Empresas não crescem. Pessoas é que explodem. Explodem. Se a gente for ao pé da letra, na verdade, a empresa não cresce. Você mesmo fala o seguinte, cara, que uma empresa é reflexo do líder, não é assim? Do dono. Do dono. E aí tem um complementozinho, eu vi uma postagem sua. A empresa é reflexo do dono, as equipes são reflexo dos líderes e o resultado é responsabilidade de todos. Ou seja, quando o líder cresce, a empresa cresce. Não tem como ser diferente, não é, Marco? Isso, isso. Vou falar uma coisa que combina com você. Todo mundo tem culpa no cartório. Já que você tem vários cartórios, né? Que é isso. O exemplo vem de cima e o resultado vem de todos. E não é a empresa que cresce, você tem razão. O que cresce são as pessoas dentro da empresa e a consequência disso é que a empresa cresce. A sacada aqui vai ser brutal para o pessoal. Quando que a dopamina ficou muito conhecida no mundo? Foi quando em 1950 os caras pegaram uns ratinhos e aí eles meteram uns eletrodos lá na cabeça dos ratinhos e aí eles retiravam a dopamina. Quando eles retiravam a dopamina, os ratinhos perderam o desejo e perdendo o desejo eles não agiram e eles morreram. Legal. Aí outros pesquisadores fizeram a mesma experiência, só que aí eles fizeram o contrário. Eles injetavam dopamina no ratinho todas as vezes que eles batiam com a carinha aqui numa caixa. Cara, os ratinhos ficavam tão empolgados com a dopamina quando eles batiam na caixa que eles chegaram a bater 800 vezes numa única hora. O que que os caras estavam querendo provar com isso? Que o poder da recompensa é imediata. Que aí, Marco, vai uma sacada que o pessoal comenta pouco. Realmente eu foco no processo para eu poder ter o resultado. Só que no meio desse processo você pode se dar presentes imediatos. Exemplo. O que que eu vou conseguir correr no mil dias? Cara, mil dias, eu nem sei, tá? Porque na verdade o meu jogo não é sobre corrida, é sobre o domínio da mente. É sobre terminar aquilo que eu começo. Só que quando eu gravo em stories e você vai lá e fala Cara, esse bicho é foda. Cara, esse é o Forrest Gump. Ah, porque eu sei que homens, né? Raiz, geralmente elogiam criticando, né? Fazendo sacanagem, zoeira. Eu, Marco, geralmente somos assim. E aí o que acontece, Marco? Ali já está a minha recompensa. Ah, é por isso que meus amigos vivem me zoando, entendi. E eu zoando ele. Mas sabe por quê, Marco? É porque a gente chega no carro e fala Não, esse cara, esse cara já faz milhões. Esse cara já tem uma mulher bonita, já tem uma casa bonita, já tem um carro bonita. Eu tenho que encontrar alguma coisa pra sacanear ele. Entendeu a parada? Isso é um elogio. É verdade. Então, Marco, recompensas imediatas. Cara, ó. É por isso que hoje quando eu ganhei do Samuel Patinho eu comemorei. Comemorei, exato. Comemorei. Exato. E as empresas não comemoram. Não comemoram. Só cobram. Ó, o cérebro é uma máquina, é um caçador de recompensa. Isso que os caras descobriram. O cérebro é um caçador de recompensa. Imediata. Imediata. E tem que ter, Marco. Tem que ter recompensa imediata. Só que, imagina, né? Eu falo de hábitos, desenvolvimento, empresa. Mas lá, dando um exemplo lá do mundo dos concursos, né? Que eu tenho uma empresa que é só preparando pessoas pra concursos. Eu falo pro cara. Cara, você vai passar daqui um ano, daqui dois anos. Porque você começou agora. Ou seis meses. Só que qual a sua recompensa por ter estudado hoje? Pode ser 30 minutos de filme da Netflix. Pode ser ir ao cinema. Qual a recompensa pro cara cumprir o procedimento, o processo que ele realizou hoje dentro do acelerador empresarial? Dentro dos nossos espaços, Marco. É extremamente gamificado. Às vezes o cara acabou de fazer. Ah, já fez o que tinha pra fazer? Vai ali, joga uma sinuca. Vai ali, joga um ping-pong. Essas recompensas imediatas, Marcos, é aquilo que esses trem aqui, ó, celulares, mais fazem. Nada gera mais hábito na face da Terra hoje do que um negócio chamado rede social. Mas por quê? Porque isso aqui, ó, é um negócio chamado criador de recompensa. Você vai nessa aba aqui do explorar, tem tudo que você gosta. Inclusive, eu vou dar uma dica pras mulheres. Eu vou arrebentar aqui com alguns caras. Se você for lá na aba do explorar, você vai ver provavelmente o que o seu marido tá vendo. E você também vai ver o da sua mulher. E o inverso também. E o inverso também. O inverso também. Então, o que que acontece? Mas, Marcos, o cara tá, por quê? Porque a rede social, quando viu que você tá vendo muita mulher ali, o que que ele faz? Na aba do explorar, ele já começa a mandar muita mulher. Mesma coisa, musculação. A gente tem que fazer isso. A gente tem que recompensar imediatamente as pessoas. Mesmo que seja por egoísmo lá. Se nem gostar de pessoas. Por isso que o empresário, o empresário, ele tem que buscar o quê? Equilibrar a quantidade de feedback corretivo e de feedback positivo. Sensacional. Então, geralmente, o empreendedor, como ele quer crescer e ele tá certo, ele é focado o quê? No gap, no gargalo, na lacuna. Então, ele tá o tempo todo o quê? Só corrigindo, só corrigindo, só corrigindo. E aí, ele nunca tá valorizando. Eu vi você falando uma coisa no acelerador. Venda cura tudo. Quando a pessoa tá começando... Você vê, ele é o cara do processo. O que que a pessoa tem que focar lá? Venda. Então, tipo assim, aí o cara chega ali e tá tão preocupado, tão preocupado, tão preocupado com alguns pequenos detalhes que ele esquece de colocar a cabeça do colaborador dele naquilo que ele deveria focar. Então, assim, nessa... Porque você falou sobre os feedbacks. Então, cara, legal você vai dar o feedback. Mas, assim, onde você quer que o cara foque? Porque, Marco, 95% a 97% das pessoas estão focadas naquilo que elas não querem. Eu fiz uma live aí, eu perguntei pras pessoas quais eram os sonhos. Marco, pensa num bando de sonho vazio, sem foco, sem nada. Cara, tinha, sei lá, tinha 400 pessoas na live. Não sai. Ah, uma casa, um carro, vou fazer uma viagem. Eu falei, nossa, brochei. Eu nem teria levantado hoje. Aí, eu perguntei quais eram os medos. Aí, sem parar. Eu falei, ah, por isso vocês não conquistam as coisas. Vocês estão sendo guiados pelos medos e não pelos sonhos. Então, assim, a mãe, às vezes, chega no filho, Marcos, e fala assim, ó, filho, cuidado de você não virar esse vagabundo aqui. O que ela está fazendo? Ela está programando o filho para virar aquele vagabundo, porque ela coloca o foco naquilo. Então, o que acontece, Marcos? Eu vejo, por exemplo, só o seu estilo de vida já estimula as pessoas que estão ao seu redor. Porque a natureza nos ensina, né, Marco? Não dá para colher os frutos deste ano no ano que vem. E vai apodrecer. Então, é uma caminhada. Você tem que conquistar, desfrutar. Conquistar, desfrutar. Mas você deve conhecer empresários aí que ficam plantando 20 anos e não colhe. Isso.